A construção do projeto de governo da coligação Todos pelo Pará vem seguindo já há mais de um ano um processo de coleta de dados a partir de discussão em função do exercício do movimento Queremos Ouvir o Pará. Nós estamos compilando dados e através de entrevistas, compilando informações a partir de encontros, de seminários e de estudos. A ideia é, a partir desse percorrer do território, nós consigamos levantar algumas das informações estratégicas e as informações estratégicas incorporar a leitura da comunidade acadêmica, incorporar a leitura da sociedade, das lideranças de bairro, das lideranças políticas, das lideranças institucionais. O propósito maior é construir um entendimento sobre quais são as prioridades de governo e, a partir desse entendimento inicial, fazer uma coalizão partidária e, dessa coalizão, estabelecer esse mapa estratégico do governo. O trabalho da Fundação, apresentando agora o estudo sobre o Estado, foi incorporado a esse processo. Nós tivemos a grata satisfação e parabenizamos, inclusive, a instituição por conta disso e que, dessa leitura sobre a economia solidária, dessa leitura da economia a respeito do movimento ascendente da economia local, a gente está construindo as bases para o programa de governo. De fato, há um desafio enorme, porque boa parte dos dados que o olhar nos trouxe agora não são percebidos pelos estudos tradicionais. E esse material vem subsidiar a gente nessa nova leitura, nessa leitura nova sobre uma governamentalidade que a gente precisa construir com os partidos, com as lideranças, com os jovens, com as universidades e com o povo em geral. Obrigado. Obrigado.